Uma curiosidade positiva sobre Alexandre Skaquete, participante do Big Brother Brasil 8, é que ele era conhecido por sua habilidade de se comunicar e sua capacidade de construir relações interpessoais dentro da casa. Alexandre tinha um jeito carismático e extrovertido, que o ajudava a se destacar entre os outros participantes. Sua facilidade em interagir com diferentes personalidades, contribuiu para que ele estabelecesse laços de amizade e alianças ao longo do jogo. Além disso, Alexandre também era conhecido por sua determinação e espírito competitivo, o que o tornava um adversário formidável nas provas e desafios do programa. Sua participação no BBB8 mostrou que ele era um competidor habilidoso, e cativou muitos fãs, que o admiravam por sua autenticidade e carisma.